Fala, flanáticos! Saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão. Galera, tenho novidade sobre o Estádio do Flamengo. Banco BRB confirma, vai bancar a construção do estádio. Tenho informações também sobre a descontaminação do terreno do gasômetro, que vai começar em breve. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, convido você a se inscrever aqui embaixo. Em letras vermelhas você encontra escrito INSCREVER-SE. Ativa o sininho das notificações na primeira opção, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Deixa também aí o seu comentário, que é muito importante. Muitos likes para este vídeo ajudam demais aqui o nosso canal, beleza? Galera, agora há pouco o Papa, o paparazzo rubro-negro, confirmou no seu canal, o vídeo inclusive está lá. Ele, tá bom? Porque eu gosto muito de dar aqui a fonte, a gente precisa sempre dar o crédito das informações, tá? Então, segundo o paparazzo rubro-negro, que entrou em contato novamente com o presidente da Caixa Econômica Federal, não é notícia velha, tá, galera? Não é aquela notícia do primeiro contato, quando o Banco BRB veio a público e saiu o áudio de que eles vão ajudar, sim, o Flamengo para comprar o terreno e construir o estádio. Essa é uma informação nova. O Papa entrou em contato novamente com o presidente, eles têm contatos, né? Eles se falam, inclusive. E a ideia do Banco BRB é começar uma campanha, tá, junto com os torcedores. Não se sabe, né? Segundo o próprio paparazzo rubro-negro, não se sabe se será através de Pix ou através de alguma outra forma. Os torcedores irão ajudar, ou vão poder ajudar. Essa é uma ideia do presidente do Flamengo, do próprio Flamengo, porque precisa levantar esses valores logo para a construção do estádio. Não é nem a questão do terreno, porque parece que com o terreno o Flamengo já está bem adiantado com a Caixa. Eu vou falar sobre a descontaminação do terreno que vai começar logo, tá? Eu vou passar essa informação também. Mas a ideia do presidente do Banco BRB, que é patrocinador master do Flamengo, é criar uma campanha e, inclusive, vai haver lá um torcedômetro, né? Ou uma forma de você poder acompanhar os valores que o Banco BRB vai levantar. E não se sabe quanto será, mas eu lembro muito bem que muitos torcedores vinham aqui no canal e deixavam nos comentários, poxa, fala com o Flamengo, para o Flamengo enviar o Pix que a gente ajuda. O Flamengo, junto com o seu patrocinador principal, o Banco BRB Fla, o Banco BRB junto com o Flamengo, que são sócios do Nação BRB Fla, vão fazer essa campanha para que o torcedor ajude. Não se sabe se é abrindo contas ou até com o Pix, o torcedor vai sim poder ajudar a construção do estádio do Mengão, tá, galera? E sobre a questão do terreno do gasômetro, o Flamengo está ciente do processo de descontaminação e informações de dentro do clube dizem que eles estão, inclusive, nessa fase agora de enviar peritos ao local. vai haver uma descontaminação do terreno para aí sim, depois, o Flamengo adquirir. Não se sabe se será depois da compra do terreno ou antes da compra do terreno, mas o Flamengo vai levantar peritos e vai enviar até o local para se fazer todo um levantamento do que será gasto. Ele já tem cálculos com respeito a isso, tudo está dentro desse orçamento, vamos dizer, voltado para a construção do estádio do Flamengo. Então, tudo já está muito bem equacionado e faz parte desse projeto inicial, porque o Flamengo precisa descontaminar esse terreno para depois adquirí-lo ou fazê-lo, né? A ordem não vai alterar ou compra o terreno e eu acho que o Flamengo deveria primeiro descontaminar para depois comprar, né? Até para você saber quanto você vai gastar ali e se dá para ser feito. Mas, pelas informações, tudo caminha para que o Flamengo agora adquira esse terreno e comece a construção do estádio. Como nós trouxemos no vídeo anterior, a questão do Flamengo junto com o Fluminense em administrar o Maracanã, isso não impede em absoluto que o Flamengo tenha o seu estádio. Muita gente está dizendo aí que agora o Flamengo desistiu, porque a ideia era, de fato, continuar no Maracanã. Muito pelo contrário, galera. O próprio Landin entende que o Maracanã, por ficar pequeno, por não poder se fazer nada lá, e a ideia do Flamengo é ter esse complexo que no Maracanã o Flamengo não vai poder fazer. O Flamengo vai construir shopping center, já tem empresas, inclusive, interessadas ali, já tem os investidores que vão bancar esse complexo, essa cidade do Flamengo. Flamengo, não pense você que eles estão parados, estão levantando uma série de patrocinadores, investidores e formas de levantar um grande capital, porque já se sabe que o estádio do Flamengo vai custar 1 bilhão e 800 milhões, e a gente trouxe aqui também um outro vídeo, vou deixar aqui no card, falando como que o Flamengo pretende levantar esse valor de 1 bilhão e 800 milhões para a construção do seu estádio, para a compra do terreno. Então já tem uma força-tarefa montada para o Flamengo adquirir todos esses valores para a construção e também para a compra. Então, galera, essa é a ideia, e no Maracanã o Flamengo não pode ter esse complexo, não vai poder construir essas coisas. Então o Flamengo vai sim construir um shopping center, inclusive o prefeito do Rio de Janeiro entende que vai ser ótimo para o próprio estado, para a própria cidade do Rio de Janeiro, porque a ideia da prefeitura a princípio era construir ali prédios, uma área comercial naquela área do gasômetro, e por isso que o Flamengo veio com esse projeto exatamente para conquistar a Caixa Econômica e a prefeitura do Rio de Janeiro, que é construir ali um prédio, que será ali um hotel do Flamengo e também shopping center. Além das lojas do Parque Temático, do museu, das lojas oficiais do Flamengo, dos eventos que vão ter ali no local, a cidade do Flamengo vai sair do papel. Tá bom, galera? Então, a princípio, a ideia do Flamengo é descontaminar ali o terreno, adquiri-lo e depois, sim, começar essa grande obra, essa grande construção, faraônica, quando eu digo, em toda a sua complexidade, tamanho e grandeza, e será de fato um grande complexo do Flamengo que vai marcar a história desse clube centenário maravilhoso, o clube que nós amamos. Então, fica atento às informações, não se esqueça de se inscrever, porque se você não se inscrever, você vai perder todas as novidades. Então, recapitulando aqui, o cenário já está todo montado, o Landim entende que precisa estar atuando em algum lugar, então a ideia de pegar o Maracanã e ficar ainda por um tempo, até se construir o estádio que demanda tempo. Então, para isso, o Flamengo precisa estar atuando. Flamengo também entende que em algum momento será prejudicado, porque o Vasco, além de concorrer, e o Botafogo, que num primeiro momento não vai concorrer, mas que vai fazer obras no seu estádio, o Vasco também, e com isso vai precisar mandar jogos no Maracanã, o Flamengo vai ficar, como sempre, sem estádio para jogar, como sempre a gente vive dizendo aqui, não quero ser repetitivo, mas o Maracanã não é, galera, do Flamengo, nem nunca será do clube. O Flamengo vai alugar, junto com o Fluminense, por um período aí, mas paralelamente a isso, vai levantando o seu estádio, construindo a sua arena, a sua casa, e aí depois, tchau Maracanã, e vamos com tudo mandar os nossos jogos lá. Então não pense você que acabou, que o Flamengo desistiu com esse negócio agora de licitação, isso não existe, isso não procede, até porque a gente vem em contato direto com pessoas e fontes do Flamengo, e eles em nenhum momento dizem que desistiram da questão do projeto do estádio, tá bom? Tanto que você vê aí, senão o próprio Landinha, o próprio Flamengo já teria vindo a público e falado, não, a gente desistiu, a gente vai continuar somente com o Maracanã. A ideia a princípio era de 30 anos, agora serão 20 anos, e o Flamengo já costura aí essa questão do contrato também, porque o Flamengo não vai ficar esse período todo no Maracanã, porque por todos esses problemas que vêm junto no PEC, no pacote chamado Maracanã, que na realidade é mais prejuízo do que benefício. O único benefício que o Flamengo tem jogando no Maracanã é por ser um estádio mítico, de nome, só que só isso não dá, galera, só por nome não dá. Por mais que a localização seja excelente no centro do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o Maracanã é perto de tudo, você tem muito fácil acesso ao estádio, mas pela questão de que o Maracanã encurtou, ele diminuiu e o Flamengo não pode construir absolutamente nada ali, o Flamengo não vai ter retorno financeiro nunca se continuar jogando no Maracanã. Então, a ideia está fixa, viu, do Landim e do Flamengo em construir o seu estádio. Não sabemos quanto tempo vai durar, mas que isso vai sair do papel sim, já é uma obsessão do próprio Flamengo, tá? Antigamente era só alguns lá dentro que corroboravam dessa ideia. Hoje a maioria entende que o estádio se tornou o próprio estádio do Flamengo, a sua casa se tornou uma prioridade, viu, prioridade. Então o Flamengo vai sim em busca desse sonho e você aqui no nosso canal não vai perder nada porque nós vamos até o fim, até a construção desse estádio, até a última pedra, o dia da construção e da inauguração da cidade do Flamengo. Então para que você não perca nada, é importante que você se inscreva, senão você vai perder todas as novidades aí sobre o estádio do Flamengo, tá bom? Então é isso, galera, assim que tivermos mais novidades a gente volta aqui para contar para você. Se inscreva, ativa o sininho, deixa muitos likes para este vídeo, tá? Isso ajuda demais aqui o nosso canal e deixa também o seu comentário aí embaixo. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão e se você quiser confirmar tudo que nós falamos aqui, tá? Isso não é invenção, o vídeo do Papa saiu ontem à noite, né? E você pode conferir lá no canal dele falando todas essas informações e confirmando aquilo que a gente está passando aqui. A gente apura a informação, saiu alguma informação nova sobre o estádio, a gente vem aqui no canal contar para você. Saudações rubro-negras e um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.